Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo algumas manobras que a galera postou no Instagram E é isso galera, eu dei até o dia 5 do 11 que foi ontem, hoje é dia 6, terça-feira Para vocês colocarem a sua manobra no Instagram e marcar arroba Felipe Zamba que é meu Instagram E arroba GoRoller e por a hashtag ZambaEntãoManda Estou com o Alisson aqui, olha o Alisson ali, não sei se isso dá para ver Eu até chamei o Alisson porque eu pensei, cara vai ter um monte de manobra E o Alisson me ajuda a fazer todas essas manobras Mas vieram poucas manobras, apenas 4 caras participaram Então por mais que só vieram 4 pessoas que mandaram suas manobras Eu entendo também que só teve sexta, sábado, domingo e segunda, só 4 dias As vezes a galera não pode patinar e não deu para gravar, entendo Mas achei pouco, só 4 pessoas Mas em respeito a essas 4 pessoas eu vou fazer o vídeo aqui E aí eu vou fazer as manobras nos respectivos picos E vou pedir ajuda do Alisson também Porque a gente tem os universitários, os tiozão Então deixa eu olhar aqui Vamos ver aqui A primeira manobra Vamos xilhar Primeira manobra Instagram 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 Hashtag Hashtag Felipe Felipe nada Hashtag Zamba Então manda Cadê? Aqui, achei Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos lá Ó, o primeiro Parceiro Que eu conheci em Mossoró Amigo de milianos aí Tá ligado? Sempre a gente trocando ideia na internet Conhecer ele em Mossoró Irmãozão O arroba Davi Davi X Tavares Esse é o nickname dele, ó Já segue o cara no Instagram Ele mandou pra mim Negativ mistril na quina Porra, ele mandou a minha manobra Cara A minha manobra Então Ele mandou numa quina Vou mandar nessa daqui Demorou? Então vamos lá Mister negativ Saindo de frente Igual do vídeo A primeira tá paga A segunda manobra a ser paga Foi no caninho Do Arroba Josimar Silva 007 Ele mandou o Máquio Mano Da hora que você participou Você foi o primeiro, cara Viu o vídeo Já postou E já marcou Então Vamos fazer aqui, ó No caninho Pagar Máquiozinho Apaga o Máquiozinho Ainda tentei fazer igual você, hein Josimar Deu o Máquio assim, ó E levantou a perna E puxou De tá de G11 Bem style Vamos pra próxima O terceiro a ser pago É o Vitor Mateus Pimenta Arroba Vitor Mateus Pimenta Cara O Vitor Ele mandou Como vocês estão vendo aí no vídeo Ele mandou Num quarter Pequenininho Que é como se fosse um caixote de coping Ele pulou do chão Como no vídeo eu expliquei pra vocês É um pico parecido O meu pico parecido É o caixotinho de compi curvo Ele mandou Ele não prestou atenção, né Vitor? Que era apenas uma manobra Ele mandou Soul Backside Unit Soul Backside Unit Ele mandou uma legal Kind Saindo de 3 meias Reverse Então Como fizeram poucas manobras E lembrando que no próximo vídeo Que eu fizer assim Só vale uma manobra Eu vou fazer todas Então eu vou dar ali ó Soul Backside Unit E Kind Sent 3 meias No copingzinho Vamos ali ver Bem mais ou menos Bem mais ou menos O Backside Unit Mas tá pago, né? E aí Ele mandou uma legal Ele mandou Kind Tipo Seria meu Fake 3 meias Switch Vou fazer Tá pago Kind Sendo de Fake 3 meias E aí Agora A outra manobra Pegar o celular Aqui Eu vou Vou deixar essa Pro Alisson Que acordou cedo E falou Não, vamos lá Vamos fazer seu vídeo Ó Já segue o Alisson Aí no Instagram Instagram tá aí embaixo Ó Esse é o Alisson Moleque Zica Beleza galera Bom dia Então ó O Alinho A manobra É Do Arroba Davi Online Do Davi Backside Nuggen Stepper over Backside Nuggen Stepper over Esside Pra Kind No caixotinho Caxotinho Caxotinho Vamos tentar Então Vamos pagar O Alinho vai pagar A hora que tu quiser O Alisson Tá pago, né? Tá pago Cara O cara nem sofreu Fez é o Mr Mr De prima Ó Assiste aqui em cima No card O vídeo Patinando na chuva O Mr De prima O Alisson Patinando na chuva Cara Ele deu várias Várias de primeira E tá pago, né? Valeu 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 Legal Essa manobra É o tipo de troca Que eu curto mais Fazer em corrimão Então foi até um desafio Tentar ela aqui no caixotinho Foi legal Altas trocas Iradíssimo Show de bola E é isso galera Eu espero que vocês Estejam gostando dos vídeos Da mesma forma Com que eu gosto De fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha pros amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura do patins street E cara Tô pensando aqui Pedir ajuda do Alisson Mas eu vou mandar Essa manobra também Fechou? Vamos aqui Deixa eu Mandar ela uma vez Vou pôr a câmera no chão Vamos ver aqui Por aqui Eita Profissional Acho que é que pega, né? Ou não Aí Ó Caneleira Moleque Tá pago Tá pago Tá pago Moleque E é isso Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Com que eu gosto De fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha Pros amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura Do patins street E fique ligado Aqui no canal Que em breve Eu vou Falar uma nova data Pra você estar Postando sua manobra No instagram E eu e o Alisson Tentando fazer as manobras Beleza? É nóis Tentando fazer as manobras 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 Tentando fazer as manobras